Como sempre, as novidades não param de chegar aqui na Organon. Quando eu chego aqui, sempre tem uma mesa posta com muita novidade. E isso me alegra muito, porque eu tenho certeza que vocês que estão assistindo ficam muito felizes em ver o que eles têm aqui, porque são peças organizadoras lindíssimas. E hoje quem vai falar comigo é a Nil, que vai estar descrevendo toda essa linha de ratã que acabou de chegar, né Nil? Isso, então essa semana jucou muitas novidades, desde os organizadores de talheres, né, que vieram de vários modelos, os redondos, esses aqui os mais retangulares, os maiores também, para você colocar em todo o seu espaço. Você vai preparar, de repente, um almoço, você precisa de um espaço, né, para colocar, você já tem aqui para os talheres. Também recebemos a linha para pôr os guardanapos em ratão, uma linha bem bacana. Nil, as cestas também que vocês receberam em todos os tamanhos, as bandejas também, aliás, para todos os espaços, né Nil? Isso mesmo, Ju, tem essas aqui que você pode organizar desde uma linha para lavanderia, né, ou para banheiro, ou até mesmo para você organizar na sua cozinha, colocar ali um pão, uma fruta também, fica assim, bem bacana. Além que recebemos as bandejas também, bem lindas, elas para você servir um café, um chá, ou colocar mesmo uma fruta, né, você recebe a visita, você tem ali tudo bem organizadinho, bem bonito. Essa linha de bambu prensado também está super atual, né, Nil? São os bowls que vocês receberam, que está muito bacana para você servir um aperitivo, para você servir até uma sopa, né? Exatamente, Ju, e essa linha é uma linha bem bonita também, com as cores bem fortes, as cores agora do verão, né, desde você receber uma visita, você colocar ali, desde um salgado, ou até mesmo as crianças, porque é uma linha de bambu, então não tem problema, não quebra, você pode estar servindo docinhos, salgadinhos, ou até mesmo numa festinha para a própria criança, você pode estar colocando, então, que é uma linha, assim, bem bacana de bambu. E para combinar, para compor a mesa, né, vocês receberam também as espátulas de silicone e as colheres de melanina, né, Nil? Isso, também, essa dali bacana, para estar servindo uma sobremesa, as colheres para você estar servindo também, desde um sorvete, ou até mesmo numa linha quente. Nil, para quem quiser ver, então, essas lindas peças, vamos dar o endereço e o telefone? Sim. Isso, Ju, vamos convidar todas para virem aqui na loja nos fazer uma visita, que ficamos aqui na rua Duque de Caxias, 340, ao lado do Centro Cultural do Teatro Municipal de Cascavel, e o telefone é 3035 71 50. Música 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 Organon, produtos para organização. Música